O Barone, esse cara, acho que ele foi eleito paraninfo, né? Esses professores, acho que de todas as turmas. Ele era um professor queridíssimo e realmente como ele contou, eu só tive aula com ele dois da oitava série no segundo colegial e foi um dos caras mais bacanas, mais queridos.